Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, aqui é a Rê E hoje eu tô aqui pra comentar com vocês sobre as melhores leituras do primeiro semestre Ai, esse ano tá sendo um ano incrível de leituras pra mim, eu tenho feito muitas leituras incríveis Sério, eu tô realmente muito feliz com as leituras desse primeiro semestre Então foi até um pouco difícil fazer uma, sabe, dar uma peneirada Eu trouxe realmente a nata dos livros desse primeiro semestre Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar Antes de comentar com vocês, é claro, eu quero lembrar pra você deixar o curtir aqui embaixo Que isso é muito importante pra divulgação do canal E é claro, te convidar também a se inscrever se você ainda não estiver inscrito Só clicar aqui embaixo e inscreva-se E também lembra de ativar todas as notificações ali no sininho pra você receber em primeira mão Sempre que sair vídeo novo aqui no canal Também vale lembrar que aqui no box de informações ficam os links úteis desse vídeo Inclusive o link para entrar lá no canal de novidades do Telegram Que é onde eu comento com vocês as novidades de vídeos aqui do canal E também de promoções que são encontradas, então o link fica aqui embaixo E também o link do Catarse, que é onde você pode apoiar o meu trabalho de forma direta E receber conteúdos extras em troca Indo agora diretamente pro vídeo, caso você não saiba Eu já publiquei aqui no canal uma lista, assim, com as melhores leituras do primeiro trimestre Então eu não vou me estender muito falando sobre esses livros que eu já mencionei nesse vídeo Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo E a maioria desses livros que eu menciono com vocês Já tem vídeo exclusivo sobre eles aqui no canal Seja resenha, seja vlog Porque eu tenho tentado manter o canal sempre alimentado com as melhores leituras que eu tenho feito Então você pode procurar aí no canal Ou então olhar aqui embaixo no box de informações Eu vou tentar deixar linkado Enfim, só pra deixar claro aí que o primeiro trimestre já foi mencionado aqui no canal Com as melhores leituras Mas eu vou repassar aqui com vocês nesse vídeo E focar mais nas leituras do segundo trimestre Pra falar com mais detalhes então sobre essas experiências Vou começar falando então sobre o Cartas para Minha Mãe Que é um livro super curtinho que eu li no começo do ano Foi acho que o primeiro ou o segundo livro que eu concluí E ele é um livro muito emocionante Porque a gente tem uma menina, uma jovem Uma menina super novinha escrevendo cartas pra mãe dela que faleceu E é através dessas cartas que a gente acompanha um pouco da vida dela Após a morte da mãe Agora que ela está sob os cuidados da avó e da tia Como ela tem uma criação, digamos assim, muito difícil por parte dessa avó Que é bastante cruel com ela Esse é um livro de uma autora cubana Foi o primeiro livro dessa nacionalidade que eu li Eu fiquei bastante contente com a leitura Mesmo porque é um livro super curto Mas também muito potente Eu recomendo bastante essa leitura O Palácio de Papel foi um livro que eu gostei demais de ter lido Foi realmente uma grande surpresa E foi o primeiro livro que eu li nesse ano Da minha lista de 12 livros para o ano de 2022 Quem me recomendou ele foi a Nádia, né? A Ana Manita E eu gostei muito desse livro Ele foi o primeiro livro que eu dei 5 estrelas esse ano Se eu me lembro bem E esse livro tem uma sinopse que quando a gente fala assim, né? Do que se trata Ele pode até não atrair muitos leitores Mas depois que você pega esse livro para ler Que você vai mergulhando na história Entendendo as complexidades e os dramas Sabe? Que envolvem essas pessoas, essa família E enfim Principalmente essa protagonista que Acaba beijando o seu amigo de infância Sendo que ela já é casada Já tem filhos Enfim É um livro muito daquele cheio de reviravolta Em que a gente acompanha as gerações anteriores também Dessa mulher Entende um pouco sobre essa relação familiar, né? Na pessoa que ela se tornou na fase adulta Enfim, é um livro muito interessante Eu gostei bastante da leitura E por isso então eu recomendo bastante também Espero que você goste aí, né? Caso decida ler Precisamos falar sobre o Kevin Foi mais um livro 5 estrelas Mas no caso a gente tem um livro muito denso Talvez até um pouco polêmico Eu nunca tinha lido nada, né? A respeito da história Também nunca tinha assistido ao filme Até hoje não assisti Não sei ainda se eu tenho tanto interesse Mas ele é um livro um tanto quanto perturbador Tem um vídeo aqui no canal Em que eu falei um pouco sobre a minha experiência com ele E eu amei Porque ele é um livro que ao mesmo tempo que Tem esse que é de perturbador Ele também tem muitas críticas E traz também muitas coisas Pra gente refletir ao longo da leitura Nesse livro a gente tem a história narrada Pela mãe do Kevin Que vai contar É como se fossem cartas Pro ex-marido dela Toda a sua relação com a maternidade E com o ser mãe do Kevin Que é um garoto que a gente descobre ali no começo do livro Que na adolescência abriu fogo na sua escola Se tornou então aí um criminoso Mas que desde a infância A mãe dele percebia certas coisas Que o pai tentava, sabe? Botar panos quentes Ou preferia se manter ali na ignorância Não queria saber Ou então tinha muito esse sentimento de defender o filho E condenar as atitudes da mãe Mesmo porque a gente tem aqui no caso Uma mulher que nunca quis ser mãe Ela cedeu a um desejo do marido E a gente acompanha todo esse relacionamento Conturbado e difícil que ela tem Com a maternidade Principalmente com o Kevin Já que conforme a gente vai lendo A gente vê que o Kevin não foi o único filho do casal Enfim, gente Eu recomendo muito esse livro Mas já vi isso que ele tem vários gatilhos Sabe? Ele é um livro realmente muito denso Muito pesado E perturbador aí em certos aspectos Então eu recomendo Mas não pra todo mundo O Jardim Secreto Foi uma leitura que eu concluí Junto com o Clube de Apoiadores Lá do Catarse Eu gostei muito desse livro É um livro super fofurinha Confesso que no começo da leitura Eu tava achando que eu não fosse gostar da história Por alguns motivos que eu explico Inclusive no vídeo resenha que eu fiz Dessa leitura Você pode conferir aí no canal Mas com o passar da leitura As personagens As situações Sabe? O desenvolvimento da história Foram de fato me conquistando E fizeram com que eu gostasse bastante do livro Foi também um dos melhores livros Que eu li esse ano E mais um clássico Que entrou aí pra minha lista De leituras clássicas desse ano Tô muito contente também Inclusive Porque eu tô conseguindo colocar em dia Botar em dia algumas das minhas leituras De livros clássicos Que estão encalhados aqui na estante E essa é uma das minhas metas Inclusive pra esse ano Então, enfim Foi lido Gostei bastante Recomendo demais também Água fresca para as flores Foi um livro que eu panfletei demais Aqui no canal No primeiro trimestre Eu acho Enfim Já tem vídeo aqui no canal Tem vlog sem spoiler Pra você acompanhar Tem post lá no feed Já falei sobre ele Em vários outros vídeos Desde que eu li E vou mencionar aqui mais uma vez Esse é um livro incrível Muito emocionante Muito bonito De uma escrita muito delicada E vai ter como foco a história dessa mulher Que é uma zeladora de um cemitério E a gente começa a entender um pouco Sobre como ela chegou ao ponto De se tornar zeladora desse cemitério Numa pequena cidade ali da França E a gente entende um pouco também Do passado dela E conforme a gente vai lendo Essa narrativa intercalada Entre passado e presente A gente vai entendendo muito Sobre a vida dessa personagem no presente Ao mesmo tempo que a gente se questiona Sobre algumas coisas Que aconteceram no passado Mas que a gente não vê acontecendo no presente E isso vai gerando ali várias dúvidas E enfim, né? Estiga muito o leitor Pra continuar lendo E descobrir o que de fato Aconteceu na vida dessa mulher E é um livro muito, muito incrível Sério, se você não leu ainda Leia Assiste o vlog que eu postei aqui no canal Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Sério, gente Foi uma das melhores leituras Que eu fiz esse ano Sem dúvida Os próximos dois livros Que eu amei Que se tornaram um dos melhores do ano Tem um vídeo aqui no canal Exclusivo Em que eu falo sobre os dois livros Que são A Verso da Pele Do Jefferson Tenório Incrível, maravilhoso Recomendadíssimo pra todas as pessoas E o segundo É o Kim Jong Nascida em 1982 Que é um livro que já estava Na minha lista de desejos Há muito tempo Eu tive a oportunidade de ler E eu gostei demais do livro Os dois livros Eles vão trabalhar temáticas Muito importantes Muito pertinentes Mais uma vez São dois livros curtos Mas muito potentes Com muita coisa Pra ser absorvida Ao longo da leitura Eu recomendo muito A leitura dos dois E recomendo também Que assistam o vídeo Em que eu falo com mais detalhes Sobre a minha experiência Desses dois livros Porque, sério São dois livros Que também entraram aí facilmente Pra lista dos melhores do ano Em seguida Tem um livro que entrou aqui Pra minha lista Que eu não esperava Que ele fosse se tornar Um dos melhores Mas ele me surpreendeu Que é O Belo Mundo Onde Você Está Da Sally Rooney Tem vídeo aqui no canal Também sobre ele E eu vou ser sincera Gente, eu tinha muito receio Em ler Sally Rooney Porque essa é uma autora 880, né? Ou você ama Ou você detesta Já vi comentários, sabe? Muito polarizados A respeito dos livros da autora Mas eu senti que Pelo menos em Belo Mundo Onde Você Está Ela traz muita contemporaneidade Assim, a complexidade Das relações contemporâneas Sabe? Eu senti muito disso Muito das questões, sabe? Das reflexões Também das inseguranças Das incertezas Das frustrações, sabe? Ansiedade da galera Sabe? Da contemporaneidade Com o que é ser adulto E se relacionar com outros adultos No momento contemporâneo Eu senti que ela foi muito certeira Em trabalhar esses Sabe? Esses temas dentro da história E eu tenho agora curiosidade Em ler outros livros da autora O próximo que eu vou ler Eu espero que seja Pessoas Normais Mas enfim Conforme eu for lendo Os livros dela Eu vou atualizando vocês aí Contando as minhas experiências Mas esse primeiro contato Com ela foi bem positivo Eu gostei bastante também As minhas três próximas leituras Foram assim Uma atrás da outra Um livro mais incrível Do que o outro O primeiro deles é O Misery Do Stephen King Eu gravei uma resenha Aqui pro canal Que eu acho que eu nem postei ainda Ela tá upada aqui Eu preciso soltar pra vocês Mas Misery me surpreendeu muito Foi pra mim O melhor livro do King Que eu li até o momento Eu nunca tenha lido muitos Eu só li três Mas dos três Esse foi o que eu mais gostei De longe Assim Muito, muito bom mesmo Sério Eu fiquei encantada Com essa história Apaixonada mesmo Pela escrita E pela, sabe A sagacidade do King Construir essa história O próximo é O Clube da Luta Que, gente Eu nunca tinha assistido ao filme Então meu primeiro contato Foi mesmo com o livro E eu fiquei muito surpresa Tanto pelos temas Que o livro vai trabalhar Quanto pela reviravolta Que a gente tem ali na história Que eu não estava prevendo Eu fui pega totalmente surpresa E é daquele tipo de livro Que você para e fica se olhando pro teto Sabe, por um tempo Eu achei maravilhoso E adorei demais Depois eu assisti ao filme Achei também incrível Então assim Foi uma ótima experiência De leitura Sem dúvida Depois tem o E Não Sobrou Nenhum Da Agatha Christie Que também foi um outro livro Que me pegou de surpresa Os livros da Agatha Christie São aquilo, né Aquela receita Em que você tem um crime E você vai tentar descobrir O motivo E o assassino, né Então foi basicamente Esse aí o exercício Que eu fiz durante toda a leitura É um livro super ágil, sabe Com capítulos super curtos São vários personagens Então a gente demora um pouco Ali pra poder Pelo menos eu demorei, né Um pouco pra me situar Dentro das personagens Mas depois que isso acontece A leitura flui Então é uma beleza E eu fui a leitura inteira Assim, sei lá Matutando E chegando na conclusão De que o assassino, né A pessoa por trás de tudo aquilo Tinha sido uma pessoa E no fim das contas Fui pegou totalmente de surpresa Nessa história a gente tem Aquele tipo de thriller Em que a gente vai ter O isolamento, sabe Já li vários thrillers Com essa ideia de isolamento Nesse caso a gente tem Dez pessoas Se eu me lembro bem São dez Que são enviadas Pra uma ilha deserta Pra fazer uma festa, né Fazer tipo uma organização ali São pessoas que aparentemente Não se conhecem Mas são convidadas Por uma pessoa X ali da sociedade De Londres E daí essas pessoas Vão pra essa ilha, né Pra essa casa na ilha ali Bem chique Uma casa que tem até Um histórico assim De ter sido De alguma pessoa Famosa de Hollywood E daí quando eles chegam lá As pessoas começam a morrer Um por um Até que não sobrou nenhum E tem tudo a ver com também Um poema Que é encontrado ali Naquela casa E a gente começa A se questionar Junto com os personagens Quem é que tá assassinando Já que só tem eles na ilha Será que só tem eles mesmo Então tipo São várias questões Que começam a surgir Com a leitura E sério Eu fiquei encantada Com esse livro Foi o meu favorito Da Agatha Christie Até o momento também E recomendo De olhos fechados Foi muito, muito legal A experiência Outro livro que foi Uma surpresa muito boa Foi o A Trança Da Letícia Colombani Acho que é assim Que foi o nome dela Esse livro Ele é bem curtinho Ele não tem uma Proposta de ser um livro Muito extenso Mas ele desenvolve muito bem Aquilo que ele propõe Que são as vidas De três mulheres Vivendo em diferentes Locais do globo E lidando com Diferentes situações Em suas vidas Só que aparentemente São situações isoladas Com o passar do tempo E principalmente Na última página Desse livro A gente entende Que tem completa relação Então a gente vai acompanhar A Smita Na Índia A gente acompanha Também a vida da Julia Acho que é Julia O nome dela Que vive na Itália E também de uma outra mulher Que não vou lembrar o nome agora Que ela vive no Canadá E enfim São mulheres que não tem Relação nenhuma Uma com a outra Mas ao mesmo tempo Que a gente vai lendo A gente entende Que tem sim Elas tem certas semelhanças Entre si São mulheres muito fortes Mulheres determinadas Mulheres que encontram O seu objetivo de vida E tentam lidar Com as adversidades Ao seu redor São mulheres em situações Sociais muito diferentes Enfim São mulheres em contextos Diferentes Em países diferentes Mas que vão ter As suas semelhanças E que em algum ponto Mais exclusivamente Na última página do livro A gente entende Como que as vidas delas Se entrelaçam com uma trança Eu achei esse livro Incrível Sério Recomendo muito De olhos fechados Leia se ainda não leu O próximo é o Leitura de Verão A minha mais recente Panfletagem Tem um vlog aqui no canal Sem spoiler Pra você assistir Também já falei muito Sobre ele lá no Instagram E já comentei sobre ele Também em outros vídeos Aqui do canal E esse livro Ele foi até o momento A melhor comédia romântica Que eu li nesse ano Ele é maravilhoso Sério Assim Eu acho que Não vi ninguém até hoje Que não tenha gostado Da história Que vai narrar a história De uma mulher A Jenny Wary Que é uma autora De livros de romance Com finais felizes Só que ela está enfrentando Alguns problemas familiares Que fizeram com que ela Tivesse bloqueio criativo Então ela acaba Indo pra uma casa de praia Pra poder focar No próximo livro dela Que ela tem prazo Pra entregar E lá ela vai descobrir Que um conhecido Um autor Que ela conhece De longa data Está hospedado Na casa ao lado E a partir daí A gente vê então A interação entre os dois Ao mesmo tempo Que a gente vê O desenvolvimento Da Jenny Wary Pessoalmente Lidando com esses problemas Familiares Lidando consigo mesma Com a pessoa Que ela se tornou Depois de enfrentar Essas situações Ao mesmo tempo É claro que a gente tem Esse romance Que a gente vê surgir Aos poucos Entre a Jenny Wary E o Gus Que é esse autor De quem ela tem Até digamos assim Um pequeno ranço Enfim gente Foi um livro Muito gostoso de ler Eu dei risada Eu me emocionei no final Porque a gente tem Umas cartas do final Desse livro Que são muito emocionantes Enfim É um livro que eu recomendo Também de olhos fechados E é um ótimo livro Pra você desestressar Sabe Recomendo muito pra isso Por fim Eu vou comentar com vocês Sobre uma leitura recente Que se destacou pra mim Que é o meu policial Da Beth Beth and Roberts Eu acho o nome dessa autora Esse livro Tá sendo adaptado Tá Vai ter filme Acho que vai sair desse ano O filme dele Com o Harry Styles E foi um livro Que mexeu muito comigo Por diferentes motivos Eu comentei sobre essa leitura Em um vlog De leituras recente Aqui do canal E eu gostei muito do livro Ele é um livro Que deixa você Muito emocionado Mas ao mesmo tempo Muito revoltado Porque ele se passa Na década de 50 60 Na Inglaterra Em Brighton E a gente tem essa história Narrada por duas pessoas Que é a mulher do policial E o amante do policial Então a gente vai entendendo Com o passar da leitura Como que tudo isso aconteceu Na vida desses três personagens Como que eles foram Marcados pra sempre Conectados uns com os outros Pra sempre E é um livro muito triste Sabe Muito revoltante também Porque a gente vai entender Como que na época Pessoas homossexuais Eram consideradas criminosas Eles iam pra cadeia Era algo semelhante A não sei Uma pessoa que Sei lá Só negou imposto Algumas coisas assim Sabe Era uma relação feita Com crimes pesados E é muito revoltante Acompanhar isso Ao longo da história Eu recomendo muito esse livro Achei ele um livro Muito bem escrito Não acho que é um livro Que você vai sentar E você vai ler de uma vez só Pelo menos não foi assim comigo Sabe Eu precisei Ir digerindo o que eu tava lendo Mas eu recomendo bastante E é uma leitura que Com certeza você vai Terminar Sabe Pensando E refletindo mil coisas Então eu recomendo bastante também E esses são galera Os grandes destaques Do primeiro semestre Pra mim Os livros que mais se destacaram Os que mais chamaram A minha atenção Os que mais sabe Me surpreenderam Me deixaram presa Na leitura Os livros que eu mais extraí Coisas Sabe Que eu mais aproveitei E eu recomendo muito Pra vocês cada um deles Quero perguntar agora Pra você Qual foi o melhor livro Que você leu esse ano Ou quais os melhores livros Que você leu esse ano Comenta aqui embaixo Que eu sempre adoro Pegar recomendação de livros Com vocês Eu vou ficando por aqui Não sem antes agradecer A essas pessoas incríveis Que apoiam o meu trabalho Muito obrigada galera Por todo o apoio de sempre Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau 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 Tchau